E evitar de colocar as mãos, né, no rosto, na boca, peraí gente, que tem gente aqui me visitando no estúdio hoje, olha só! Gente, eu não consigo acender nada! Que chique, deixa eu segurar, deixa eu te ajudar a minha chefe, gente, olha só, que visita boa de receber aqui! O Boia não avisou a vocês, mas hoje é aniversário dele, ele passou o jornal inteiro, sem falar nada! Que hoje o Parabéns é dele, é um dia especial, a gente aqui valoriza muito o nosso apresentador querido! Então vamos aqui com a gente pra cantar esse Parabéns que o Boia, André, tem a música aí do Parabéns? Tem parabéns, gente? Ah, eu vou chorar, eu choro pra caramba! Vocês viram esse bolo aqui, cara, vamos lá esse bolo aqui, vamos lá! A gente entrou também com esse bolo, que foi uma telespectadora querida do Boia, né, Boia, qual que é o nome dela? A Michele mandou fazer esse bolo pra mim, ela juntou e olhou, olha que lindo, gente, que a minha foto, olha só! Vai dar até pena de comer agora, de estragar a fotografia! Obrigado! Então o bolo da Michele vai representando todos os telespectadores que tratam a gente, o Boia e toda a equipe com todo carinho! A gente entrou com ele representando o bolo da nossa equipe e a gente preparou também um videozinho com os bastidores, que eu sei que vocês gostam de ver, os bastidores desse menino aqui! Vamos ver, roda pra mim, por favor, André! Sim, gente, isso é depois do jornal, olha como fica! Vamos lá, Jess, vai, quer! Essa parte é mais difícil, ó! Cadê a Jéssica pra dançar comigo, gente? O que é isso, Jéssica? A Jéssica enlouqueceu aqui, gente! Meu Deus do céu! Agora tem até música! Ai, meu Deus, tá saindo! Tchau, tchau!